Vem todo o tempo, irmão, o Senhor, tomar a conta de ti. Cristo que fala de vida e amor, tomar a conta de ti. Deus tomar a conta de ti, Deus tomar a conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois vem cuidado, Deus, de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor, tomar a conta de ti. Cristo que é teu amado pastor, tomar a conta de ti. Deus tomar a conta de ti, Deus tomar a conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois vem cuidado, Deus, de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor, tomar a conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor, tomar a conta de ti. Deus tomar a conta de ti, Deus tomar a conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois vem cuidado, Deus, de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor, tomar a conta de ti. Eu vencedor de ti. De que senhora que não pulou, Ele diz que Deus o querendoError, Eu vencedor de ti. Ele descansa sempre aqui, Deus. Vem cuidar do Deus, por ti.